A Caixa Econômica libera hoje novos saques e transferências do auxílio emergencial. O repórter Tiago Pimenta está no Rio de Janeiro e de lá traz ao vivo as informações pra gente. Oi Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia. As novas parcelas do auxílio emergencial já estão disponíveis para os nascidos em agosto e que receberam benefício no último dia 23 de setembro. 4 milhões de beneficiários com esse perfil já podem sacar o dinheiro ou movimentar os recursos da poupança social digital. Ao todo, o governo acreditou 2 bilhões e 600 milhões de reais nesse segundo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. O beneficiário pode consultar a situação pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Voltamos com você Renata. Perfeito Tiago, obrigada pelas suas informações.